Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Feliz dia das mães Feliz dia das mães Minhas gatinhas Que Deus abençoe a todas vocês Nesse dia maravilhoso Beijo, beijo, tchau Que sério ficar em casa Meu Deus, não aguento ficar em casa não Não aguento ficar em casa um pedido Boa noite meus amores Tudo bem, meus filhos Aí a pessoa não tem o que fazer E fica fazendo essa rebestidez Que lindo Você é batata ou você é laranja?